Olá gente, tudo bem com vocês? Chegamos novamente em nosso canal para trazer notícias sobre o mundo, né? Por que não dizer de todo o universo, toda a terra? Olha só, pra você que vem chegando agora, já peço a você com carinho. Inscreva-se em nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixa o teu like que é muito importante. Gente, viemos aqui trazer notícias sobre o estado de saúde do apresentador querido Geraldo Luiz. Segundo algumas informações que chegaram até nós, o único filho de Geraldo Luiz foi até o hospital visitar o seu pai. É importantíssimo, é emocionante de se ver. Então, já quero pedir a compreensão de você, não desliga desse vídeo por nada. Fica aqui na telinha se você está preocupado com o Geraldo Luiz e quer saber realmente o que está acontecendo com ele no hospital. Olha só gente, as informações que chegaram até nós é que teve complicações no estado de saúde do Geraldo. Só que, em uma visita, o seu filho foi até o hospital e foi ver como o seu pai estava. Então, chegando lá, ele fez um post, tirou uma foto ao lado do pai e postou nas suas redes sociais, dizendo que estava junto com todo o Brasil, acreditando nas orações de todo o Brasil, de todo o mundo, pelo seu pai. E ele demonstra aqui muita fé ao dizer que o seu pai irá sair dessa curado. Curado que a Covid não irá vencer este homem de ferro, né? Este homem que é o Geraldo, homem do coração bom e íntegro, né? Então, ele pede para que todos nós continuem orando por Geraldo, porque ele acredita na oração dos santos e acredita que a oração pode muito em seus efeitos. teve uma certa complicação, foi o diagnóstico que os médicos deram, foi a nota oficial que os médicos passaram para o filho do Geraldo, que houve sim uma certa complicação no decorrer do tratamento do apresentador, mas que ele não morreu, galera. Tem muito fake news por aí dizendo que o Geraldo morreu. Isso é mentira, Geraldo permanece estável, Geraldo está se curando, na verdade está se tratando para que esta cura aconteça totalmente na sua vida. Então, vim aqui correndo trazer as informações atualizadas sobre o estado de saúde do apresentador Geraldo Luiz. Se você quer ficar por dentro de tudo, de tudo que está acontecendo com Geraldo e outras notícias de todo o Brasil, assim mesmo como o nosso irmão Lázaro também, que está entubado ainda e precisa muito das nossas orações. Se você quer ficar sabendo de todas essas notícias, então inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser notificado quando a gente postar vídeo aqui no nosso canal. Tá bom, gente? Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Meu pai era de rádio, você acompanhou os últimos anos do pai no rádio. O rádio era muito importante, o pai recebeu muitos artistas que não eram famosos na época, que estavam tentando tocar no rádio as suas músicas, e eles chegavam lá com o disco de vinil debaixo do braço. E aí chegava para todos os rádio, você pode tocar a nossa música, tantos artistas famosos que na época procuravam a gente com o vinil debaixo do braço para pessoalmente chegar lá, você, o locutor aqui, o rádio, o rádio, o rádio e tal. Toca o nosso CD, toca o nosso, melhor, o nosso disco. Era muito difícil ter um disco de vinil.